As principais ocorrências do Corpo de Bombeiros aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia Hora 1. Ocorrências atendidas no nono grupamento de bombeiros aqui da cidade de Matão. Nesse plantão, a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros atendeu a um caso clínico, sendo a vítima encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Ocorrências de fogo em mato foram várias, infelizmente nessa época tem gente sem consciência que continua fazendo isso. Tivemos as margens da Rodovia dos Pescadores, que liga Matão a Gavião Peixoto, e mais uma vez, dois dias seguidos, na Rodovia Cal Fischer. Isso é gravíssimo. Fogo também em terreno baldio, no Jardim Santa Rosa e lá no Jardim do Bosque. Queda de moto, mais uma vez queda de moto aqui na cidade de Matão. Queda de moto, dessa vez no residencial Azulville. A condutora da Honda CG 160 disse que fora fechada por um ônibus. Ela perdeu o controle de direção e caiu sofrendo ferimentos, felizmente, leves. Ela foi conduzida ao pronto-socorro também pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Essas as principais ocorrências dos bombeiros aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs. O nosso Bom Dia Hora 1.